Pois é, pessoal, vamos falar sobre o Bilal Kaliv, que é o suposto Satoshi Nakamoto. Segundo ele, ele é. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Libertarian Dev e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe, o inventor do Bitcoin é uma pessoa ou um grupo de pessoas que usava o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Então, essa pessoa ou esse grupo de pessoas falava em um blog no Bitcoin Talks e apresentou a ideia, discutiu a ideia com um monte de gente, ali que começou tudo do Bitcoin. Só que essa pessoa nunca foi identificada. Ela, por própria opção, decidiu manter o anonimato e esteve ativa nesse blog até 2010, mais ou menos, quando mandou uma última mensagem e depois nunca mais falou nada, nunca mais apareceu o Satoshi Nakamoto. E, bem, isso foi, na verdade, uma decisão muito inteligente justamente porque ele sabia que, se o Bitcoin fizesse sucesso, como está fazendo, certamente o criador do Bitcoin ganharia um poder desproporcional que não é compatível com uma rede descentralizada. Então, se você quer ter um dinheiro descentralizado, você quer ter uma rede descentralizada, você não pode ter uma pessoa com um poder desproporcional a todas as demais, porque, justamente, você acabaria invalidando isso daí. É o que acontece com o Ethereum, com o Vitalik Buterin e com várias outras criptomoedas que tem por aí. Mesmo, em tese, o Vitalik Buterin não tendo ações do Ethereum, o Ethereum é uma rede descentralizada, ele não pode alterar a coisa e tal, mas o fato é que ele acaba sendo uma figura que virou a referência do Ethereum, então, o que ele fala, o pessoal obedece, então, no final das contas, você não tem a descentralização no Ethereum. Pois bem, mas, desde então, lógico, surgiram muitas pessoas especulando quem seria Satoshi Nakamoto. A gente chegou a fazer alguns vídeos aqui falando sobre várias pessoas que poderiam ser Satoshi Nakamoto, cada um tem uma justificativa, se sabe algumas coisas dessa pessoa, por exemplo, pelo estilo de escrita, imagina-se que seja alguém originário da Inglaterra, porque fala o inglês mais parecido com o inglês britânico, tem expressões idiomáticas mais comuns na Inglaterra do que nos Estados Unidos, tem gente que diz que, na verdade, seria um inglês morando na Europa, porque, em algumas passagens, ele fala coisas como a crise lá na Inglaterra, como se ele não estivesse na Inglaterra mais, mas, enfim. O fato é que ninguém sabe o que é isso. E volta e meia surge alguém querendo, se dizendo ser Satoshi Nakamoto, o Craig Wright, que é um matemático australiano, muito inteligente também, que participou de várias criptomoedas, ele diz ser que o Satoshi Nakamoto, ninguém leva ele a sério, mas agora saiu um outro livro sobre um tal de Bilal Khalid. Bilal Khalid é um paquistanês que, segundo o livro, sabe coisas que só o criador do Bitcoin pode saber. Vamos ver o que é aqui. Aí diz ele que falou, tem esse livro chamado Procurando Satoshi, coisa e tal, o livro é escrito por alguns escritores ingleses, mas fala que é esse cara, Bilal Khalid, que é o Satoshi Nakamoto, e, segundo as revelações que ele tem lá, é porque ele, por exemplo, ele disse que usou um princípio antigo de numerologia chamado Chaldean Numerology, numerologia Chaldean, que influenciou ele a escrever o Bitcoin. Aí você vai ver o que é Chaldean e numerologia, é aquela parada de você botar um número para cada letra e coisa e tal, e aí somar e fazer uma conta qualquer e chega num número a partir da coisa. Não, não é esse cara. Na boa, olha só, hash, o que ele está descrevendo aqui, isso é uma forma de hash, é uma forma de hash, você atribuir números a cada letra e coisa e tal, e fazer operações matemáticas ali. Só que hash é uma função que já é bem definida, bem conhecida em matemática, todo mundo sabe como funciona o hash. Ninguém precisa de numerologia Chaldean para chegar no hash e usar o hash lá no Bitcoin, né? Então, realmente, aí você pode falar assim, caramba, mas não tem problema. Se ele está dizendo que é o Satoshi, basta ele movimentar qualquer dos Bitcoins que se sabe ser do Satoshi, porque, lembra, o Satoshi criou o Bitcoin. Então, os primeiros blocos minerados do Bitcoin foram todos minerados pelo Satoshi Nakamoto. Não tem como ser outra coisa, não tem como ser outra pessoa minerando aquilo ali. Então, a gente sabe que basta ele mover um tiquinho de Bitcoin do primeiro bloco do Bitcoin e pronto, acabou. Não tem mais o que dizer, ele é Satoshi. Se ele mostrar que tem a chave privada disso, que ele que fez, eu acredito, não importa o que ele disser, a besteira que ele falar sobre numerologia e não sei o que lá, e que, né, está provado, ele tem a chave privada do Satoshi, é a mesma coisa que se falou para o Craig Wright. Craig Wright falou que, não, eu sou o Satoshi. Beleza, assina uma parada aí com a chave lá, manda um Bitcoinzinho lá no início, pronto. Resolvido o problema, não tem mais ninguém, vai discutir. O problema todo dessa história é que, justamente, aí o pessoal vem com as paradas. Ele falou que, não, que, infelizmente, ele desenvolveu o Bitcoin em um computador com um sistema de segurança de nível militar e depois quebrou e ele está danificado e aí eu não consigo acessar ele. Ou seja, perdeu a chave privada dele. Aquele negócio, poderia ser mais criativo, né? Olha só, primeira coisa, dificilmente alguém desenvolve um site do zero, um sistema do zero, em um equipamento de segurança militar, nível militar e coisa e tal. Desenvolvimento você faz em software menos seguro mesmo. Depois, eventualmente, você vai botar aquele código num equipamento mais seguro. Mas para desenvolver, você tem que ficar constantemente lidando com níveis altos de segurança, é perda de tempo, você vai perder tempo. E lembra, quando ele foi desenvolvido, quando o Bitcoin foi desenvolvido, era uma experiência, ninguém nem sabia se ia dar certo esse troço. não tinha como ele saber, não vou botar um negócio militar, porque, para proteger, né? Para evitar de alguém roubar, sendo que eu nem sei se essa coisa tem valor de verdade. Então, no final das contas, é lorota. Classifico isso como lorota do cara. Podia ter, pelo menos, dado uma desculpa melhor, que estava numa pescaria, e daí teve um terrível acidente de barco, e daí ele perdeu as chaves privadas dele toda. Pelo menos, já segue a tradição dos bitcoinheiros. Você já sabe se, por algum motivo, a Receita Federal bateu na sua porta, e você... Ah, caramba, eu perdi minha chave privada, lamentavelmente, um terrível acidente de barco. Enfim, pelo menos seguiria essa tradição, né? Nem isso o cara fez. Enfim, o livro está à venda, esse aqui é o cara, o Bali, o não sei o que lá, o cara que, segundo eles, é o Satoshi. Mas, não, não é o Satoshi, né? E aí que você vê essas coisas, a importância que é da descentralização na criptomoeda. É o que eu falo sempre. O valor que tem as criptomoedas é justamente o valor delas estarem afastadas do Estado. É o valor de você ter um dinheiro que o Estado não controla. É isso que vale. E por isso que esse tipo de coisa, como o PL 4401, que estão votando agora na Câmara, é terrível. Vai regulamentar o bitcoin. Primeiro, não vai resolver nada em termos de melhorar para o ambiente de negócios, o governo não melhora nada nesse aspecto. Você pode ler o PL aqui, não tem absolutamente nada de significativo, mas, por outro lado, vai engessar um monte de coisa para as exchanges, então vai ficar mais difícil você trocar bitcoin em real e real em bitcoin. Não tem vantagem nenhuma e só custo. Bitcoin, criptomoedas, é algo que foi feito para ficar fora do Estado. Regulamentação estatal para isso só atrapalha. Não tem nenhum motivo para fazer isso e, no final das contas, é totalmente inefetivo de qualquer forma. Então, eu espero, sinceramente, a tristeza que esse troço está para votar, parece que já semana passada já foi três vezes, mas acabou não sendo votado. Espero que continue não sendo votado esse troço. É ruim. Vai atrapalhar o Brasil. E tem mais. É o que eu falo. Mesmo que você considere que você seja estatista, você acha que não, que o governo tem que controlar mesmo, não sei o que lá, não sei por que motivo isso, mas tem, pelo menos, se guia pelo que está fazendo o governo americano que não quer regulamentar por hora justamente porque teme atrapalhar uma indústria nascente. A coisa está crescendo agora. Deixa a coisa crescer para depois tentar regular, tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque você fazer isso com uma indústria que está começando, com uma área econômica que está começando, você pode acabar prejudicando muito mais. As pessoas não sabem ainda. Dá até para ver no texto da lei que o próprio pessoal que está escrevendo não sabe do que se trata no final das contas. É um projeto péssimo. Tomara que não passe. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. o programa.